Ai meu Deus do céu Oi, bom dia Queria avisar, começar esse vídeo falando que eu não tomei banho hoje Mas É por um motivo especial Hoje eu acordei Tive aula de teatro online Já falei que não aguento mais aula online Quero fugir de casa Eu vou pular da janela, eu juro Hoje eu tive aula online, acordei cedo E aí eu falei pra mim mesma que eu ia ficar acordada Por que que eu vou ficar acordada? Porque eu preciso regular meu sono Pra que que eu vou regular meu sono? Se eu tô em quarentena Não sei, qualquer coisa que surgir de meta pra fazer Eu quero fazer, entendeu? Ai, eu vou limpar o meu piano hoje Caramba, que delícia limpar piano Que delícia Vou varrer o chão Nossa, que gostoso Vou limpar o meu guarda-roupa Nossa, que delícia Porque simplesmente eu não aguento mais ficar sem fazer nada Mas teve uma coisa que me salvou E me deu fé na humanidade hoje Porque eu lembrei que eu tenho isto aqui Isto aqui é de um vídeo Que eu gravei Não, peraí Eu vou ver quando que eu gravei esse vídeo Eu gravei um vídeo pra esse canal Testando coisas que vieram da China Quando, meu pai? Não sei Quando foi Peraí Eu vou botar aqui Datas de inclusão favoritos, né? Que são os vídeos mais visualizados Do canal, né? Porque hoje em dia eu não tenho mais esse tipo de visualização Porque eu sou flopada agora Sem problema Esse aqui, ó Testei coisas da China Esse vídeo eu postei em 16 de agosto de 2018 Foi mais ou menos quando isto chegou na minha vida E olha Eu nunca abri Que delícia Que delícia Em agosto de 2018 Isso aqui chegava na minha casa E eu gravava um vídeo E eu não cheguei a testar isso aqui Nossa, que cheiro gostoso Cheiro de morte, cara Não é, Sofia Mas o que é isso? Ora, que louco Não coloquei no título Não é mesmo? Não coloquei É claro que eu coloquei no título Lê de novo o título Filha da mãe Isso aqui é um Hair coloring material Pra quem não entende Significa Cabelo colorido material Material de cabelo colorido Achava que eu ia fazer uma piada Mudou na tradução Errou Que é papo sério, meu irmão Isso aqui é um treco Que eu lembrei que eu tinha Depois que eu vi o vídeo no TikTok Se vocês já perceberam Todo vídeo eu começo falando Eu vi no TikTok Por quê? Porque eu não tenho criatividade Pra fazer vídeo Aí todo vídeo que eu faço no TikTok Eu falo Vou fazer algo parecido com isso É muito simples Isso aqui funciona basicamente Você coloca no seu cabelo Isso aqui vai secar Depois que secar O seu cabelo vai cair E aí depois você vai ficar careca Na verdade isso é um gel Sabe aquele gel que você coloca Que o cabelo ficar duro? Pronto Isso só que colorido E aí quando ele seca O seu cabelo fica colorido Só que quando você lava O seu cabelo fica Normal No caso aqui é meio Meio castanho Meio ruivo Porque eu sou ruiva natural Mas meu cabelo resolveu emular e couve Respeita Só que Esse produto aqui Tem uma coisa a mais O que que esse produto tem uma coisa a mais? Que ele tá aqui guardando Meu guarda roupa há 3 anos Acho que pode ser assim Que meu cabelo caia Hum Que delícia Eu vou ler Usei de Ou seja Você pega o treco Você pega o treco Bota na sua mão E bota no seu cabelo Foi isso que falaram aqui Tá bom É o seguinte Eu vou testar Com uma pontinha do meu cabelo Pra ver se meu cabelo vai reagir bem a isso Eu não vou testar Eu vou tacar logo no cabelo todo Porque se cair Eu não tô nem aí Eu não tomei banho hoje Por quê? Por que que eu iria tomar dois banhos? Eu ia tomar um banho antes de gravar um banho depois? Não, não Eu gosto de economizar água Ainda bem que ninguém tá sentindo meu cheiro Tá bom Eu vou pegar isso aqui E vou volar no meu cabelo Lentamente Tranquilamente Vem mais pra perto de mim, por favor Eu quero que você esteja comigo nessa Né? Um momento difícil na minha vida Deus, me ajude Agora Hum Nossa, que gostoso, hein? Muito bom Senhor, eu tô com medo Essa aqui é a textura Ó, eu acho que não tá estragado Por quê? Que tem cheiro de gel Normal, como qualquer outro Muito bonita cor, inclusive O meu cabelo vai ficar dessa cor Já avisei que vai dar merda isso Nas instruções ele falou Bota na sua palma na mão E aí você taca assim na cara E vê o que acontece Ah, muito engraçada piadista No cara Gente, mas o meu dedo ficou azul Azul, tipo Limpei e ele continuou azul O que que essa desgraça vai fazer no meu cabelo? Olha, se meu cabelo ficar azul pro resto da vida A culpa é de vocês E dessa quarentena Que tá me fazendo fazer isso Eu vou começar pela franja Porque a parte do meu cabelo Que sempre é afetada Por tudo de ruim É minha franja Meu cabelo vai ficar azul de verdade Ai, eu vou ser girl Eu não acredito Que pela primeira vez na minha vida Eu vou conseguir ser girl Se eu pintar só a franja Vai ficar aí girl Mas eu vou pintar só a franja Não Vou pintar tudo Porque eu sou vida louca Castrinha Aqui ó Se você está pensando que Ruivas não podem ficar com cabelo azul Você está muito engraçado Gente, isso aqui na minha infância Eu ia fazer um sucesso na escola Absurdo Eu ia chegar em casa Minha mãe ia me bater As pontas não tão azuis Por quê? Porque é moda, gente Licença Eu não acredito que eu vou cabelo Não ficar azul de verdade Eu tô parecendo uma criança Brincando com tinta guache Eu não tô brincando Na verdade, eu tô brincando sim Tô achando o máximo isso aqui Tá bom Eu acho que um treco desse Vai coisar meu cabelo todo Eu vou pintar meu cabelo todo com isso Por quê? Porque não vai sobrar pra nunca mais na minha vida É na base do carinho Do amor A gente vai passando assim Eu juro que parece que eu tô passando tinta De tecido no meu cabelo Meu senhor, eu tô com medo O negócio é cintilante Vai radiodivo Será que isso aqui vai manchar minha pele Pro resto da minha vida? Eu vou ficar azul? Mas eu quero ficar verde, velho Eu queria ficar verde por causa do xeré Eu vi uma menina Ela tinha cabelo cacheado Isso aqui funcionou tão bem nela E em mim vai ficar um lixo, certeza Ó, eu vou pintar primeiro essa partida aqui Por quê, Sofia? Eu tenho uma teoria científica pra isso Porque eu tô afim Filha da mãe Desculpa, eu tô agressiva Eu tô me ensinando a pessoa mais idiota do mundo Esse ano eu vou fazer 20 anos de idade E eu vou continuar fazendo essas merdas na internet Como se eu tivesse 7 anos de idade É isso? Será que é isso que minha mãe espera de mim? Não, não é isso que ela espera de mim Desculpa, mãe De verdade Desculpa mesmo Isso aqui não é piada De verdade mesmo Então, já que eu A partir desse vídeo Sou formada em colorização de cabelo Vamos começar pela parte de cima Do cabelo E o que eu faço? Para ter mais probabilidade do cabelo ficar igual E se faltar tinta Der tudo certo Eu vou começar a fazer deste lado também Senhor, minha cara vai ficar azul inteira aqui Só que aí eu tenho que pintar a franja toda Porque a outra franja tá pintada também E aí finalmente eu passei um oi girl Incrível E girl não tem cabelo azul E girl tem cabelo verde Filha da mãe Tô xingando muito nesse vídeo Porque eu tô Sem paciência, gente Ficar em casa já Tô surtando no meio do dia Eu começo a xingar as coisas Tô lá fazendo meu pãozinho na chapa Do nada eu Paga a vida Escolta Engraçada Ah, Sofia, mas você tá falando com quem? Tô falando comigo mesmo Essa é a minha vida Tô afetada? Tô Claro que eu tô afetada Se eu não tivesse afetada Eu não estaria fazendo esse vídeo Ridículo Tô parecendo uma idiota Rebete e acelera aí a edição Pra ninguém ficar escutando falar merda Por favor, eu imploro Carlota bebeu sangue Em pindamonhangaba Ela é uma vampira Vampira, pilantra Ela é uma vampira Vampira, pilantra Isso aqui é a tambeta Eita, meta, dei spoiler Tambeta Essa é a palavra que existe Tambor, tambor, tambor Tô preparado pra ver A incrível, magnífica youtuber de cabelo azul Bicho, que merda é essa, velho? Eu adorei Sabe por quê? Porque, ó Meu cabelo tá bem hidratado Como vocês podem ver Ele ficou bem hidratado Caralho, que merda é isso O negócio deixa o meu cabelo duro Tipo assim Assim, ó What the fuck Será que meu cabelo vai faltar ao normal depois disso? Não é possível Eu tô muito preocupada Sabe por quê? Porque minha mão Eu lavei, viu? Eu lavei e ela continua azul um pouco Minha cara tá um pouco azul aqui Realmente A gente tem que limpar aqui, ó Vocês podem ver os resquícios Do meu cabelo natural aqui embaixo Porque realmente é difícil De manusear o negócio Eu tô Determinada A ter um cabelo azul Natural Cabelo azul é natural Nunca vi eu não Me engano Seu cabelo azul É o macio Olha aqui, ó Que delícia Vou limpar aqui os azulzinhos Sem resquícios Eu tô achando engraçado Que com a água não saiu Mas com o traquinho de limpar a bunda Do bebê tá saindo Adorei, galera Adorei esse resultado Porém, não acabou por aqui não A arte não, minha mãe Óbvio que não acabou Hoje eu quero ser totalmente azul Hoje eu nasci Parece o próprio céu Eu vou fazer uma maquiagem azul Eu preciso tirar uma foto Pro meu Instagram Pegar uma sombra azul Ah, que bom que isso aqui não é azul É roxo Engraçado, né? Que eu clico aqui no negócio azul Quando eu boto aqui sai Azul Tá, beleza Azul mesmo Eu sou muito idiota, velho Azul Passa assim Pra quem não sabe É assim mesmo que se passa uma sombra, viu? Se você quer aprender No meu tutorial Eu aprendi Depois que eu ganhei um sorteio Num Insta De automaquiagem Olha que lindão Uh, uh, uh Do outro lado Bom, é que eu tô usando A câmera de espelho Muito bom Muito profissional isso Meu Deus do céu Essa é a coisa mais feia Que eu já vi em toda a minha vida Eu tô parecendo uma bruxa Ai, que linda, Sofia Pra que fazer isso, hein? Pra que passar vergonha Desse jeito? Linda Salvão de Das garotas Com cabelo colorido Tudo Agora pra dar o toque final A gente precisa Aqui embaixo Fazer uma maquiagem Salvão de das garotas Parei que profissional Se chorar Se ficar cega Tudo bem Não tem problema O intuito Vai ficar tudo azul Agora eu só passo Um rimeuzinho Por aqui Gente, sério De verdade Eu achava realmente Que quando o treco secasse Ia ficar uma coisa incrível Mas meu cabelo Ele tá simplesmente Tá entendendo? Sabe gel fixador? É isso Só colorido O que adianta? Pintar o cabelo de azul Se ele não fica bonito Chegou a hora mais reveladora Você vai tomar banho E vai ver se isso aqui Vai sair do meu cabelo Eu tenho quase certeza que isso aqui Não vai sair da minha roupa Filha da mãe Ai, meu Deus Qual a necessidade disso? Primeira chuveirada Ai, que cacete Tá quente pra mulher Tá quente Eu tenho que realmente Pra tomar banho Eu sigo Eu tô nervosa Eu tô porque O meu ovo natural Pode ir embora Primeira chuveirada Se sair azul na minha cara É porque eu tô feliz Não pode sair do lado até agora Ei Cadê o outro saindo Ihhh Aê, cacete Uma vitória Tô achando engraçado Porque eu acho que eu tô intacta ainda Aê, uma vitória, meus amigos Realmente Tá indo por água básica Todo meu cabelo dolorido Tá em vitória Tudo sob controle Meu cabelo tá inteiro Peraí que eu vou beber água No meu filtro de barco Que delícia E é isso, viu? Bebam água Não pintem o cabelo de azul Porque se você pintar Não sei Não tenho criatividade mais Beijo, gente Muito obrigada por você que a gente já tá aqui Até a próxima Toda segunda, quarta e sábado Estamos aqui Beijo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti